Eu prendo o cabelo porque tá um calor, tá molesta, então sem vitilador, vocês vão escutar as ondas aí, sem vitilador e sem... E de cabelo solto, não dá certo. Então, vamos lá. E aí, meus anjos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Errei. Eu errei meu... O bordão? Como assim, gente? Eu errei meu bordão. Como é que a pessoa errou o próprio bordão? Tudo bom, eu já acho. E aí, meus anjos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, finalmente consegui acertar meu bordão no vídeo de hoje. Vou fazer mais um pedido aqui com vocês, da Shopee. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, me faz parte da nossa família. Deixa o seu like pro YouTube entender que você gostou do vídeo e recomenda ele pra mais pessoas. Ativa o sino de notificação pra quando eu postar o vídeo você ser o primeiro ou a primeira a receber. E compartilhe pra mais pessoas conhecerem o meu canal. Então, me segue lá na minha rede social que vai estar passando aqui. E a rede social da loja que vai estar passando por aqui. Vai lá aqui, tem novos produtos, novos acessórios, tá? Vão lá conferir. Tanto na Shopee, que eu vou deixar o link aqui na descrição, como no Instagram da loja, tá? Como vocês podem ver, tem até aqui aí, pra vocês verem alguns dos acessórios novos que estão lá. Eu tô com esse aqui, que também é da loja. Também é, tá? Também são da loja. Esse aqui é novidade. Esse aqui é novidade. E esse também é novidade, tá? Então, vão lá conferir. Ah, esse também. Então, vão lá conferir. Então é isso, bora pro vídeo, né? Então, gente, o pedido é uma pulseira de macrame de signo, tá? Dessa aqui. Vou mostrar vocês. Dessa aqui. Do signo de escorpião. Então, vamos lá, tá? Já vou colocar vocês aqui, tá? Vou colocar vocês um pouquinho aqui embaixo. E vou colocar a maior coisa que eu enxergar o que eu tô fazendo. Ela pediu com o símbolo do escorpião vermelho. E a pulseira preta. E a pulseira preta. Então, vamos? Mãos à obra. Eu começo cortando o tamanho da base que eu quero. que eu uso 40 centímetros. Eu uso 40 centímetros como base da pulseira. e 1 metro e 35 centímetros para fazer o trançado. Já tá acabando a minha fluir de seda preta. Eu tenho que comprar mais. 35 centímetros. Pronto. Pronto. E aí, eu uso também as estrelinhas. Eu vou pegar aqui. Como ela escolheu o signo vermelho, eu vou usar as estrelinhas vermelhas também. Assim. Não sei se vocês vão conseguir ver, assim. Vou pegar aqui. Pronto. Aí eu vou pegar aquele 40 centímetros de fio e vou colocar aqui. Eu pego um pedaço de fita e colo e grudo o fio aqui pra me ter mais estabilidade na hora de fazer o trançado do macrame. Aí eu gostei de colocar um negócio assim pra não correr o risco de sair. Ah, a gente também usa esquerda, que é pra queimar as pontinhas, tá? Aí pronto, gente. Ah, esqueci de colocar o... As estrelinhas aqui. Aí, gente. Dá rápido quando... E aí Aí a gente vai começar a trançar. Aí eu vou botar um pouquinho normal pra vocês verem. E depois eu vou passar rapidinho pra o vídeo não ficar longo. E vou botar uma musiquinha aí em fundo, tá? Então, eu vou botar uma musiquinha aí em fundo, tá? Aí eu passo o lado direito, né? Mas é o lado esquerdo. Eu volto pra cá. E o lado direito, porque eu uso a mão direita, eu volto por baixo, tá vendo? Por cima desse fio aqui. E por baixo do fio guia. E por baixo desse daqui, que está do lado esquerdo. E puxo. E puxo. Aí dá a mesma coisa do outro lado. Puxo pra esse lado. Por cima desse. Por baixo do fio guia. E por baixo desse, que está desse lado de cá. E faço um nó. E assim sucessivamente você vai fazer. Você vai fazer até dez... Você vai contar dez nozinho, tá? E depois você vai colocar um desse e vai trançar. Quando chega nessa parte, eu falo com vocês. Pronto. Chegou nos dez nozinhos. Aqui aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês mais de perto. Que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Chegou no décimo nozinho. Aí a gente vai colocar esse e trançar. Aí colocar esse e trançar. Aí colocar esse e trançar. Aí depois fazer mais dez. Tá? Então, já fiz. Acabei arrepiado. Fiz o fecho regulável, né? Que é com macramê também. E ficou assim. Cera. Tá? Ajustável. Aqui. Coloquei uma miçanguinha aqui na pontinha. Preta. Aí agora eu vou embalar. Ah, gente. E eu vou dar de brilho esse brinquinho aqui. De dadinho, tá? Vou embalar aqui com você. Então, bora embalar. Eu ainda não vou colocar o... A etiqueta do correio e a declaração do conteúdo. Porque o pagamento ainda não foi concluído. Então, quando o pagamento for concluído, eu vou imprimir aqui na... Que onde eu moro, que eu não tenho impressora, por enquanto. Então, quando eu tiver confirmado, aí eu imprima o... A câmera tá descendo. Imprimo coisa, declaração do negócio dos correios. Eu esqueci o nome assim. E já envio. Mas agora eu só vou embalar com vocês o pedido. E a câmera tá descendo. É isso. A câmera não. O celular, né? Porque o meu tripé tá meio quebrado, sabe? Mas é assim mesmo, gente. Vamos lá. Vamos pro vídeo. Aí eu vou embalar assim, gente. Esse aqui eu vou fazer a logo da loja aqui. E vou colocar aqui dentro. E esse é pra colocar no correio, entendeu? Coloca esse aqui dentro. Pra ficar bem embaladinho, pra não correr risco de acontecer alguma coisa com o produto. Então, vamos lá. Eu vou fazer a logo aqui. Eu faço de caneta mesmo, porque eu estou sem o carimbo no momento. Eu ainda vou mandar fazer. Eu mandei fazer pela Shopee, só que a pessoa não fez. Aí a Shopee cancelou. Aí eu vou fazer por aqui, por onde eu moro mesmo. E aí eu vou fazer por aqui. Pronto. Aí aqui eu só vou colocar... Coisa de correio e a declaração de conteúdo. E levar pros correios. Então é isso, meus anjos. O vídeo foi esse. Fiz com vocês um pedido e embalei. Aí depois agora... Aí depois agora... Aí depois agora é tu. Aí depois agora é osso, né, Joyce? Aí depois eu levo pros correios, tá? Então é isso. O vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. E não esqueçam de ir lá nas minhas redes sociais. Me seguir, seguir a loja. E conferir as novidades na loja, tá? Tanto na Shopee, quanto no Instagram da loja. Deixar o link aqui no box de informação, tá? De tudo. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!